A atração, virou atração aqui Esse bebeu água, hein, ó Olha que lindo Sai nele, sai nele, por favor Eu vou rachar o bico Mano, até o olho dele é branco Nossa, é um branco e o outro É um branco e o outro marrom Olha que fofo Gente, exatamente nesse espaço Tinha uma das torres, das torres gêmeas Quando aconteceu o atentado e tudo mais Ali tem uma árvore Foi a única que sobreviveu durante o acidente E aqui fizeram a reprodução de uma nova torre E vão construir outra ao lado dela Para reproduzir as torres gêmeas Chama World Trade Center E aqui é a homenagem a todos os nomes De todo mundo que morreu São 2.973 nomes aqui, ó Em volta de tudo isso aqui, ó Tem nome Cada nome é uma pessoa que morreu Dá até um negócio de você estar aqui em cima da reprodução da torre gêmea, né E aí você começa a ver helicóptero, avião Dá uma geladinha no coração Ali é onde tinha uma das torres, ó Era tudo isso aqui, ó Acho que eu nem preciso falar nada, né Acho que só filmar mesmo Para vocês verem Não preciso dizer muita coisa, não A estação de trem e metrô aqui tá feia, né Tem até uma Apple dentro da estação de metrô É normal no Brasil, a gente super encontra isso Liguena, né Né, Cauê? Encontrar uma Apple? Mentira, gente Não é assim As estações Mais tarde eu vou mostrar para vocês Como é uma estação de metrô de verdade aqui Vocês vão ver Dêem valor ao Brasil Queria tirar umas fotos do Tumblr aqui Mas acho que não vai rolar Tudo bem Tudo bem, fazer o que? Vamos aqui na plataforma Falei que eu ia mostrar como era o meu carro O metrô pra vocês É um calor aqui Horrível, horrível O metrô não é tão bom Porém alguns tem ar-condicionado Mas não é bom Lembrem disso quando estiverem no Brasil, viu? Antes de reclamar Eu digo Sem me arrepender O Brasil ganha no quesito metrô, viu? Isso eu tenho certeza Rapaziada Eu quero que vocês comentem Lá nesse Instagram aqui O que vocês acharam desse look O que vocês acharam Desse look Não, não, comenta lá na última foto dele O que vocês acharam disso Aí rapaziada Temos aqui nosso amigo Caio Que mora em Nova York Solteirão Casa disponível em Nova York de graça Põe o meu número aí Eita, pode não? Tá ferrado Segue lá no Instagram Chama no Didi I will be by your side I will be by your side Eita, pode não ist blink Eita 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 Obrigado.